Música Ato la belefo presa un bafundo petrolífero, Ministério de Finanças, empresa Ossan, tocando un resenlima, Rússi Banco Desenvolvimento Asiático. Ia loran ruanulo liba, governo li Rússi, Ministério de Finanças, assina acordo o Banco Desenvolvimento Asiático, empresta fundo, tocando un resenlima, rode moderniza setor energia, liuliu projeto distribuição energia e eletricidade e o município Sanolo Resenrua, no fortalecimento capacidade empresa eletricidade timor-leste, atuzer rede elétrica. Assina acordo nem Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes explica, razão empréstimo nem be governo ralo rodilabele ratodam fundo minerai. Nogarante fundo petrolífero batempunaro. Para operar uma casa para fundo minerai, então, eu tenho que buscar empréstimos para concessionários, concessionários, que está aqui, eu tenho que buscar empréstimos para o fundo minerai, que é para isso, a bombeira, o conselho, não sabe, toda a animais, eu tenho que buscar empréstimos. Claro, porque o fundo minerai não é eterno, a aprovação, o orçamento de Down, significa que a minha tina não é retocada, o orçamento de Down. O orçamento de Down 1.6, mas o Parlamento de Down 1.9, significa que a minha tina é boa, então, então, eu tenho que buscar fontes de financiamento serão na ver, pela ajuda, até, sei lá, sustentar o fundo, para tirar o orçamento. empréstimo, ouça, nebejalao, entre o Banco de Desenvolvimento Asiático, o governo, lhe o Ministério de Finanças, o juros nebeki. Nhe juros nebeki, também, não é um empréstimo concessionário, né, minha concessão, não é boa, o período da graça, está um período de amortização, 40 anos, tanto significa, se, minha funda nebeki, compara, por exemplo, o retorno de investimentos, se fundaminarai, o retorno de investimentos se fundaminarai, por volta de 4%, e, nem 1, qualquer coisa, 1,25% a 1,35%, tanto aqui. Quando a Batimor-Leste empresta, o santo, o banco nebe, parceiro, o Timor-Leste, se dá o que, o limite, o perigo, no laran, também, se dá o que, atinge 30, no 40%, o produto interno bruto timor-leste, Nian. O santo, iracnebe, durante o governo, o ministério, refere a empresta, o Ohin-Loron, Rui Gomes, la fomentante fixo, o razão, la lembra, o valor, o santo, no empresta, o si banco gira. Gasparinha de Souza, Dilma Suzetti, ZMN.